Música O IMET emitiu alerta vermelho de perigo para 503 cidades de Minas Gerais que podem enfrentar tempestades com chuvas fortes e granizo até as 10 horas da manhã deste sábado 14 de outubro. Entre as cidades que podem ser afetadas aqui na região estão Coromandel, Abadia dos Dourados e Monte Carmelo. O IMET alertou para o risco de falta de luz, danos em lavouras, queda de árvores e enchentes. Em Coromandel, o acumulado mensal para outubro é de 115,4 milímetros. O histórico mensal é de 112,7 milímetros. As chuvas previstas são de 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia, ou seja, de intensidade forte a muito forte e com granizo. Para se ter uma ideia, pode cair até 60 litros de água por metro quadrado nas cidades atingidas. Também são esperados ventos fortes, de até 100 quilômetros por hora. A velocidade é capaz de provocar falta de luz e quedas de galhos de árvores. A velocidade é capaz de provocar falta de luz e quedas de luz.